Chegando com mais um vídeo aí pessoal, canal do Pedro do Cariri, vou passar aqui agora no Manancial, que fica aqui no Buraco do Tatu, o Sipeira aqui esperando a equipe, provavelmente ele deve ter que tomar café, ou estão chegando agora, o Sipeira fica aqui esperando, vamos ver aí, o lado da esquerda aqui é onde carrega, e a direita aqui fica esperando a equipe do exército. Aqui é o Pipeiro que roda no 7º GST, a equipe fica ali, não tem equipe não, eu acho que eles foram tomar café, mas não voltaram ainda, aí está o Pipeiro esperando, que roda no 7º, aí para a Jataúva, não sei se para a Brejo, se tanto quiser aqui também, você tem que ir para a Jataúva, carrega aí para a Jataúva, aí quem vem para a Casinha, Surubim, Monobor e Bom Jardim, carrega lá em Carpina, quando a equipe está tirando a falta lá, eles ficam aí também, aí quem vem de Carpina tem que parar aí, para pegar o cloro, e tirar a falta, marcar o ponto, é isso aí pessoal, canal do Pedro Cariri, trazendo vídeos aí, trazendo vídeos aí, da operação Carro Vitor com vocês.